Olá, muito bom dia pra você. Cronograma de vacinação contra a Covid-19. Ministro da Saúde envia informações ao Congresso e mantém todos os prazos para vacinar os brasileiros. E presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que facilita a compra de mais vacinas e faz balanço de ações do governo durante a pandemia. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Você também confere nesta edição do Brasil em Dia, primeiras imagens do espaço. Satélite 100% brasileiro inicia testes para o monitoramento da Amazônia. E governo inicia programa para incentivar a regularização ambiental de produtores brasileiros. Esses são os destaques desta quinta-feira, 11 de março de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Agora em Brasília são oito horas, um minuto, estamos ao vivo também em nossas redes sociais. Cronograma de vacinação está mantido. É o que diz o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que prestou informações ao Congresso Nacional a respeito dos prazos de vacinação contra a Covid-19. Nós vamos então conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre esse assunto, né, Gabriela? Bom dia pra você. Olá, Daniele. Bom dia, um bom dia a todos. Olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, respondeu por meio de ofício o questionamento feito na terça-feira pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira. Esse questionamento era sobre o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Na resposta enviada ontem, o ministro lamentou as perdas e a dor causada a milhares de brasileiros pela Covid-19 e disse que o governo se esforça para apoiar estados e municípios. Disse também que o acesso às vacinas é prioridade do ministério e que desde abril de 2020 o Ministério da Saúde monitora periodicamente o desenvolvimento técnico e científico das vacinas contra a Covid-19, realiza reuniões técnicas com inúmeras desenvolvedoras e também assina protocolos de entendimentos. Em um vídeo gravado ontem, o ministro da Saúde afirmou que até o momento 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já foram entregues aos estados e o cronograma vem avançando. Vamos assistir. Estamos avançando rapidamente com entregas semanais de novos lotes. Até o final deste mês chegaremos a 46 milhões de doses e ao final do abril atingiremos o número de mais de 80 milhões de doses distribuídas. Isso se deve principalmente à nossa aposta na produção nacional, da Fiocruz e do Butantan, nossos laboratórios, além das compras programadas e efetuadas de outros países que já foram recebidas. O Brasil já ocupa o quinto lugar mundial em doses aplicadas e até o meio do ano vacinaremos a metade da população brasileira vacinável. Recursos para estados e municípios, pagamento do auxílio emergencial, socorro aos empresários e compra de vacinas. O presidente Jair Bolsonaro fez um balanço de todas as medidas tomadas pelo governo durante a pandemia. E agora, mais vacinas podem ser adquiridas. Nesta quarta-feira, Bolsonaro sancionou leis que facilitam a aquisição de mais doses contra a Covid-19. São três atos que determinam mudanças na política de combate à pandemia da Covid-19. Um deles facilita a compra de vacinas contra a doença, de insumos e a contratação de serviços para imunização. O texto ainda prevê que no ato da compra, as vacinas podem estar em fase de desenvolvimento e antes do registro ou autorização de uso emergencial. Mas para serem usadas, precisam ser avaliadas pela Anvisa. Outra lei autoriza estados e municípios a comprarem imunizantes para vacinar o grupo prioritário. As empresas privadas também vão poder comprar vacinas, mas precisam doá-las para o Sistema Único de Saúde enquanto esses grupos ainda estiverem sendo vacinados. Depois, quando chegar no momento da vacinação do público em geral, as empresas podem ficar com metade das doses, mas precisam aplicá-las gratuitamente. Durante a cerimônia, o Ministério da Saúde afirmou que o governo federal trabalha agora para garantir uma vacina 100% nacional. A notícia boa também é que dentro da encomenda tecnológica para a Fiocruz da AstraZeneca, a produção dos insumos farmacológicos, o IFA, já acontecerá ao final do primeiro semestre, garantindo assim que nós possamos ter a fabricação da vacina 100% nacional, inclusive com o IFA. Os textos determinam ainda que a aplicação de vacinas contra a Covid-19 deve seguir o plano nacional de imunização do Ministério da Saúde. Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. Isso equivale a uma população maior do que o Estado de Israel, que são 9 milhões de habitantes. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade, entre eles a minha mãe com 93 anos de idade. Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia. O Instituto Butantan revelou nesta quarta-feira que a vacina Coronavac pode ser capaz de neutralizar as três variantes do coronavírus em circulação no país. A informação vem da fase preliminar de um estudo feito em parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que analisou amostras de 35 pessoas vacinadas com a Coronavac aqui no Brasil. Para o Butantan, esses resultados iniciais de laboratórios são promissores porque demonstram a eficácia dessa vacina para a proteção contra as variantes que apresentam mutação. Agora, segundo o Instituto, é preciso verificar os resultados reais na população imunizada. Na semana passada, o laboratório AstraZeneca também confirmou que a vacina de Oxford é eficiente contra as novas cepas. A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje a votação em primeiro turno da PEC emergencial do auxílio emergencial. A votação em segundo turno está marcada para hoje, a partir das 10 da manhã. Segundo a proposta, o governo federal poderá pagar um novo auxílio emergencial com recursos de 44 bilhões de reais sem ferir o teto de gastos. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o benefício deve ter valor médio de 250 reais. E as imagens do Amazônia 1, o primeiro satélite de observação da Terra projetado e construído aqui no Brasil, já começaram a chegar. O repórter Tiago Pimenta está no Rio de Janeiro e tem mais informações para a gente. Né, Tiago? Bom dia. É isso mesmo, Daniela. Bom dia para você e bom dia a todos. As primeiras imagens do satélite Amazônia 1 foram recebidas no dia 3 de março e divulgadas ontem pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Há imagens da região metropolitana de São Paulo, daqui do Rio e de regiões próximas do Reservatório de Sobradinho, do Rio São Francisco em Cor Verdadeira e muitas outras. Por enquanto, o satélite está em fase de testes e adaptação. Quando já estiver em órbita normal, aí sim vai poder passar por todos os ajustes e ser declarado em operação. Aí as suas imagens vão ser usadas na observação e no monitoramento, especialmente, da região amazônica. Também vai poder ser usado para acompanhar a agricultura do país, a região costeira, os reservatórios de água e as florestas. É bom lembrar que as imagens vão ser disponibilizadas para toda a sociedade de forma gratuita pelo site do INPE. Voltamos com você, Daniel. Boa notícia, Thiago. Obrigada. Bom dia para você. E junto com ações de fiscalização, vem iniciativas para incentivar a preservação. Para isso, o governo lançou o programa Para Valer, para regularização ambiental de propriedades rurais em todo o país. A ideia é unir produção e sustentabilidade. A partir de informações fornecidas pelo programa, o produtor vai poder identificar espécies vegetais nativas recomendadas para recuperar áreas degradadas, saber o calendário ideal de plantação das sementes e regularizar pendências no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Tudo para que as propriedades rurais possam se adequar ao Código Florestal Brasileiro. Que a gente seja facilitador, mostrar para os produtores rurais de que um projeto como esse vai mais do que fazer a regularização dele perante a lei. Vai também mostrar que é possível esse projeto ser economicamente viável e com resultado. Fico aqui esperançosa com os frutíferos resultados deste projeto. Tenho certeza que os produtores rurais do Brasil e os nossos consumidores também, tanto brasileiros quanto globais, contam com esse grande projeto. Segundo a CNA, atualmente existem 6 milhões de cadastros ambientais rurais aguardando validação. Com o Pravaler, o produtor poderá utilizar a ferramenta Web Ambiente para regularizar o cadastro. A plataforma online reúne informações para ajudar o produtor a tomar decisões no processo de adequação ambiental. Esta proposta saia do papel, traga de volta o produtor a legalidade e nos coloque sem nenhuma restrição de caráter ambiental para continuar a produção mais sustentável do mundo. Para esta representante da Embaixada da Alemanha no Brasil, a iniciativa mostra ao mundo que o Brasil está comprometido com a sustentabilidade ambiental. Acreditamos que o Brasil pode perfeitamente ser a maior potência do agro do mundo, mas ao mesmo tempo respeitar a legislação ambiental. E o programa Pravaler que a gente acabou de conhecer aí na reportagem, ele foi baseado em 10 anos de estudos do projeto Biomas. As pesquisas desenvolvidas por mais de 400 cientistas vêm ensinando o agricultor brasileiro a produzir sem agredir o meio ambiente. Na fazenda Entre Rios, a mudança começou há mais de 8 anos. Localizada no Distrito Federal, a propriedade foi escolhida para ser vitrine do projeto Biomas no Cerrado e desde então mais de 20 experiências foram desenvolvidas no local. A gente viu uma grande oportunidade de estar junto, junto a grandes pesquisadores, a uma entidade forte, representativa, em busca de soluções e respostas para os produtores rurais para a questão do código ambiental. Então, a questão de reposição de áreas, recuperação, preservação. O projeto Biomas existe há 10 anos. Foi criado numa parceria entre a Embrapa e a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para planejar o uso econômico e sustentável em propriedades rurais, de acordo com a legislação ambiental. Esse conhecimento todo da Embrapa mudou a realidade brasileira da agricultura, do agronegócio brasileiro e, sem dúvida nenhuma, esse projeto também faz parte dessa sequência de sucesso. Tudo para preservar a floresta nativa dos seis biomas brasileiros, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Amazônia e Pantanal. E, assim como a fazenda Entre Rios, Outras cinco propriedades nos outros biomas foram escolhidas para ser palco das experiências desenvolvidas por cerca de 400 pesquisadores. Mostrar como o produtor pode implantar uma reserva legal e ter retorno econômico, como ele pode implantar uma área de preservação permanente e mais, como ele pode introduzir a árvore dentro do seu sistema produtivo. A Receita Federal recebeu, até às 11 horas da manhã desta quarta-feira, quase 3 milhões e meio de declarações do Imposto de Renda. O prazo de recebimento teve início no dia 1º de março. Lembrando que na página da Receita, o contribuinte pode encontrar todas as informações de como preencher a declaração. O prazo termina em 30 de abril, mas não deixe para cima da hora, viu? O Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Um excelente dia para você e até amanhã. E aí e aí tchau e aí tchau e aí e aí e aí tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto